Se você quer evoluir no teclado de forma simples e fácil, aprendendo a dedilhar em cima de três acordes, essa aula é para você. Uma aula incrível que eu vou te ensinar o passo a passo de como você pode criar vários dedilhados em cima de três acordes, usando, é claro, a tática do 1, 4, 5. Fica comigo nessa aula, vamos que vamos e solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez e hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical para você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo o território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí para vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia. Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma aula para vocês. E hoje eu trago uma aula incrível para vocês com a tática do 1, 4, 5 para dedilhado, tá? Eu vou te ensinar o passo a passo para você começar a criar o dedilhado, mostrar as várias opções de dedilhados que você pode usar nessa tática do 1, 4, 5 que serve para qualquer acorde. Já vai entrando, é claro. Adquira essa aula, pagando essa aula com o seu joinha, porque o seu joinha é muito importante com o nosso conteúdo, né? Então dê o seu like para ajudar a nossa aula. Conto com o seu like, beleza? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ainda não é inscrita. E também deixe o seu comentário avaliando o nosso vídeo. Fechou? Galera, vamos, mãos à obra, tá? Qual é a ideia, tá? Eu vou começar aqui fazendo a ideia do 1, 4, 5, tá? Explicando para vocês como é que ele funciona. E como eu falei, serve para qualquer acorde. Eu vou mostrar primeiramente o básico, né? O básico do básico, para você começar a usar, começar a criar. Coloquei aqui um som de piano com strings. Beleza? Pianão, ó. Fechou? E é isso aí. Detalhe, pessoal. Quartas, primeiras, quartas e quintas, né? Por exemplo, aqui, ó. O Dó, né? Como é que a gente acha o Dó, primeiramente? Para quem não sabe, né? Duas teclas pretas. Antes das duas teclas pretas embaixo, é o Dó. Duas teclas pretas embaixo, é o Dó. Duas teclas pretas, tecla de baixo, é o Dó. Beleza. Achando o Dó, eu conto como a primeira nota. A nota 1, tá? 1. Lembra que eu falei que a tática é 1, 4, 5? Partindo desse Dó, qual é a quarta nota? 1, 2, 3, 4. É o Fá. Certo? Se você quer achar o Fá, 3 notas pretas para baixo, no começo das 3 notas pretas para baixo, é o Fá. A quinta, depois do 4, 5, é o Sol. Então temos aqui 1, 4 e 5. Que nada mais é, Dó, Fá e Sol. Fechou? Para a gente aplicar isso em acorde, a gente vai fazer o acorde Dó, Fá e Sol. Beleza? Gravando aí, doquei? Doquei. Como é que a gente monta essa tríade, né? Tríade são 3 notas juntas, né? O acorde de Dó, como de Fá, como de Sol, a gente vai fazer a sequência de 1, 3, 5. O que é isso, 1, 3, 5? 1, 3, 5 é para você começar a montar o acorde. Por exemplo, toca o Dó, que é a primeira nota. 3 notas depois do Dó. 1, 2, 3. Mi, mais 3. Depois do Mi, 1, 2, 3. Contando com o Mi, tá? E contando com o Dó. Ó, 1, 3, 5. Ou, como falam, a primeira, a terceira e a quinta nota juntas formam um acorde Dó. A mesma coisa para o Fá, nessa mesma ideia. Começa no Fá, a terceira é Lá e a quinta é Sol. Ah, e Ré Dó. O Sol. Sol, Si, Ré. Tá? Bom, entendeu isso aí? Você aplica agora o 1, 4, 5. Que é o acorde de Dó, número 1. Acorde de Fá, que é o número 4. E acorde de Sol, que é o número 5. Fechou? Então, você começa agora a criar as suas músicas, tá? Em cima disso. Deixa eu verificar aqui. Tá gravando tudo ok? Tá? E vamos que vamos. Olha só. Primeiramente a gente pode fazer, tá? Acorde fixo na mão esquerda. Faça essa sequência. 1, 4, 5, ó. Dó. Fá. Sol. Fechou? De novo. Só a mão esquerda. Dó. Fá. Sol. Dois. Três. Mais uma vez. Dó. Fá. Fá. Beleza? Bom, agora a gente vai começar a criar o nosso dedilhado com a mão direita, tá? E você pode fazer primeiramente, né? O basicão aí. Do basicão, tá? Você vai fazer aqui, ó. Dó. Fá. E Sol. Tá? E fazendo junto com a mão esquerda. Dó, Fá e Sol, que vai combinar. Já vai ficar algo bonitinho, vamos dizer assim, né? E faça isso, tá? Já tá os dedos aqui na mão direita, tudo em cima, ó. Polegar no Dó. Indicador no Ré. Médio no Mi. Anelar no Fá. E mínimo no Sol. Então você vai usar o polegar, o anelar e o mínimo. Né? Pra tocar Dó, Fá e Sol. E vai fazer os acordes aqui do 1, 4 e 5. Três. Quatro. Olha que legal. De novo. É bacana porque começa a harmonizar, né? Você começa a criar uma música, vamos dizer assim, né? Começa a criar um dedilhado, começa a ter uma junção da mão esquerda com a mão direita, mãos juntas, né? Então, faça o exercício, né? Pra você que é iniciante, faça isso devagar, né? Entenda isso passo a passo. Se você não consegue juntar as mãos, faça primeiro a mão esquerda. E treine bastante isso, bastante mesmo, tá? Juntamente com a mão direita agora, faça só a mão direita. Tá? E repita, repita várias vezes com a mão direita. Repita, repita várias vezes com a mão esquerda. Tá, beleza? Entendi? Vamos juntar. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 De novo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se o seu teclado ou o piano digital tiver metrônomo, né? Acione o metrônomo que ele vai bater o tempo. E se você tocar com o metrônomo, você toca com o ritmo, toca com uma batida. É bem interessante. Ó, aqui no meu caso, tá bem rápido, né? Então eu vou diminuir a velocidade. Quer ver aqui, ó? Ó, vou diminuir. Ó. Ó. Eu botei velocidade de 70 no metrônomo, tá? Ó, e ele continua batendo, ó. 2, 3, 4 Olha que legal com o ritmo, ó. Metrônomo, né? Mas é uma base, né? Pra você começar A seguir o tempo, né? Beleza? Apertei de novo no metrônomo, ele para. E você pode agora começar a inverter. Você pode começar a subir no Dó, Fá e Sol. Depois Sol, Fá e Dó. Subindo e descendo. Vamos treinar? 2, 3, 4 Perceba que é o inverso, né? Subiu, Dó. Fá, Sol. Agora a volta do Sol para o Dó. Sol, Fá, Dó. De novo. 1, 2, 3, 4 Dó. Beleza? Agora vamos usar esse tempo do metrônomo Para começar a fazer mais rápido A junção dessas notas, desses acordes Desse dedilhados simples Da mão direita, tá? Como é que seria a ideia? Cada tempo que bater o metrônomo Você muda o acorde, tá? Por exemplo, aqui o metrônomo Eu vou usar uma velocidade Um pouco mais devagar 65 para te facilitar, tá? Veja bem Seria essa ideia aqui, ó 2, 3, 4 Cada batida é um toque Hino e voltando Opa, dei Legal Essa foi cada batida um toque Eu posso deixar cada duas batidas Fazer o acorde Por exemplo 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá? E você pode usar o metrônomo Para várias formas, tá? Faça isso Execute isso Que você vai ter muito resultado Na sua mentalidade musical Beleza? Bom A gente pode criar mais coisas Aqui em cima Dessa sequência, tá? Por exemplo Podemos fazer um arpejo Com a mão direita Seria essa ideia aqui, ó 2, 3, 4 Fá Olha que bonito 2, 3, 4 E Sol 1, 2, 3, 4 E Dó E finaliza Repara que a tua mão direita Ela em vez de fazer O acorde Igual, né? Você fez um arpejo Tocou a tríade 1, 3, 5 Lembra? 1, 3, 5 3, 1 Na parte de Dó O Fá é a mesma coisa Prepara o Fá Fá Lá Dó Lá Fá Simples assim E o Sol Mesma coisa 1, 3, 5 De Sol Sol Si Ré Si Sol Tá pegando aqui, né? Ok Show de bola? Fica muito bonito, tá? Acorde, mosqueda Fixo E veja que bonito que fica 1, 2, 3, 4 Fá Olha que legal 3, 4 e Sol Show de bola E Dó Fica muito legal, tá? E com o metrônomo Com a batida Fica melhor ainda Porque ela vai ter Tipo um ritmo, né? Uma levada Pra você acompanhar Veja só Tá mais devagar aqui, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Vai pro Fá Legal, né? Vai pro Sol Quatro E vai pro Dó Show de bola Aqui eu tô usando Acorde fixo, né? Acorde preso Quando eu digo fixo É que ele fica Preso Muda pro outro Preso Como se estivesse Segurando, né? Sol Segurando Tá? E você pode começar A criar em cima Disso aqui, ó Tá? Ó Ou seja Perceba só A mão direita Você vai fazer 1, 3, 5 Aqui 1, 3, 5 Aqui O limite do 5 Que é o Sol É a nota Ré Certo? Então você tem Do Dó Até o Ré Pra usar qualquer nota Qualquer nota Literalmente, tá? Nota branca, tá? Nota branca Não preta Branca Porque a gente Tá fazendo acordes Maiores aqui Apenas notas brancas Pra você começar A criar Os seus dedilhados, tá? Faça isso Pra evoluir Musicalmente Comece a A testar Né? Testar Os toques Testar Sua musicalidade Eu te passei aqui Apenas alguns exercícios, tá? Mas perceba Você faz o Dó Já tô criando Outra coisa Fá Ó Fá, Lá Sol Ré Si Sol Ré Ré Si Sol Ré Ou seja Aqui você já fez Uma musiquinha Com apenas poucas notas aí Brincando Literalmente E você vai evoluir Com isso, tá? Olha só Nó A mão esquerda Acorde fixo, tá? Ó, fixo Fá Sol Fá Perceba Perceba que toda nota que você toca Vai combinar, tá? Isso é muito legal E você pode criar E você pode acionar o metrônomo E ter uma batida, ó Dois Agora pode botar um pouquinho mais rápido, tá? Dois Três Três Quatro Ó E vai criando Vai Dedilhando A mão direita E vai criando Até o rét E vai combinando Olha que bonito Você pode fazer mais rápido A mão direita Pra deixar Diferente Da mão esquerda, né? Já tá diferente, né? Mas o que eu digo, ó Ó Show de bola E você com a batida Você pode fazer também O acorde na mão direita, ó Pode criar Ó Sol E dó Ou seja Existe Milhares e milhares De possibilidades Pra você evoluir Musicalmente Com esse exercício Que eu te passei, tá? Pessoal Se você gostou dessa aula Não se esqueça Dá o teu like Eu acho que merece o seu like, né? Dá o seu like Pra engajar essa videoaula E espalhar Pra milhares de pessoas Terem esse conteúdo Gratuito Que eu forneço pra vocês, tá bom? Dê o seu like Se você gostou Avalie o nosso vídeo Com o seu like Beleza? Se inscreva no nosso canal também Se você ainda não é inscrito Não é inscrita Ativa lá o sininho das notificações E deixa o seu comentário Me dizendo O que você achou desse vídeo Lembro vocês Não esqueça O meu curso de teclado Aqui embaixo Na descrição do vídeo, tá? Também deixo pra vocês O meu Telegram Nosso grupo do Telegram Também gratuito E meus outros canais Aqui embaixo Pra você conferir Fechou, galera? Grande abraço Professor Evandro Nunes Nos vemos Nas nossas próximas aulas E Nas nossas próximas dicas Tchau, pessoal!